Oi, gente! Bom, hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo que tá na minha cabeça há um tempão e finalmente tirei do papel, que é qual é o make mínimo do mínimo do mínimo que eu faço quando eu quero usar o mínimo do mínimo de maquiagem. Eu tenho pensado muito nesse conceito, assim, do mínimo que eu preciso pra me sentir bem, porque eu acho que todo mundo, né, a gente tem usado muito menos maquiagem nesses tempos todos agora, recentes que não são mais nem tão recentes assim, mas eu sempre fui, sempre gostei muito, assim, eu sempre me senti muito melhor quando eu fazia um pouquinho de maquiagem, né, e eu sinto que eu fui tirando, assim, aos poucos os produtos, eu fui pulando, assim, não, tá bom, vai hoje então no brilho do lápis, não, hoje então desencana de passar o rímel. E aí eu fui vendo o que que é, o que que sobrou, sabe, quando eu tirei tudo que era um pouco mais... Eu não vou falar supérfluo, porque eu acho que não é a palavra certa, né, mas assim, tudo que eu poderia dispensar, o que que sobrou. E aí sobrou o que faz essa maquiagem, que é, na verdade, como eu tenho estado e aparecido a maior parte das vezes. Óbvio que daí às vezes eu me empolgo e quero fazer alguma coisa e tenho saudades, aí eu vou passar um iluminador aqui no cantinho e aqui, eu vou passar, fazer o tracinho invisível com lápis marrom, vou passar rímel, vou passar alguma coisa na sobrancelha, hoje eu não tô, só pentei ela pra cima. Enfim, não tô de base, fiz a pele só com corretivo. Eu basicamente usei corretivo, blush e aí um lápis e um gloss aqui, e só. Então, realmente é um mínimo do mínimo mesmo. É, na verdade, eu passei um pouquinho de pó Studio Fix, que eu uso quando tá com mais, sei lá, alguma espinha, assim, pra cobrir. E também é o que eu tenho levado na bolsa pra se precisar retocar com o negócio da máscara. Mas, em resumo, é uma coisa muito, muito simples e muito do dia a dia, assim. E aí eu queria vir contar pra vocês um pouco desse exercício de ir tirando tudo e o que sobrou. Eu acho que, no fim, eu acho que quando a gente faz esse exercício, varia muito, né, pra cada pessoa. O que que você tira e larga e o que que você mantém. Então, eu queria muito também ouvir de vocês. Vou começar agora o tutorial, que vai ser rapidinho. E aí depois vocês deixam nos comentários, contando. Ou se nunca tiverem feito esse exercício, eu acho que é uma proposta interessante. E aí vocês contam pra mim o que vocês acharam. Vamos lá. Sem nada, é aquela coisa, não é muita diferença, mas é uma boa diferença. diferença, que eu acho, assim, pro dia a dia já super resolve o que eu quero. Eu tô, pra variar, me maquiando sem espelho, quando eu gravo vídeo não dá muito certo. Mas, basicamente, assim, eu passo o corretivo nesses lugares que eu tô fazendo, que são embaixo do olho, um pouquinho aqui no nariz, e aí onde tiver com alguma manchinha. Ah, em volta do... aqui no nariz, em volta do nariz, que sempre tem vazinho e tal, e um pouco no centro do queixo, e aí aonde eu tiver com manchinha, rebeldias variadas. E aí, com o pincel, o setting brush, eu espalho. Como vocês podem ver, tá vendo que ele já desceu um pouco aqui? Então é de propósito, porque eu faço assim pra cobrir a espinha, faço um pouco aqui, espalho pro canto interno. Eu sempre acabo usando um pouco o dedo. E aí ele também já meio que vem aqui, e com o resto do produto, eu dou um pouco essa espalhada, assim, descendo pra bochecha. Então concentra... a mesma coisa no nariz, tá vendo? Eu subo um pouco, então eu concentro o produto em uma área, mas acabo, na hora de espalhar, levando pro resto, pra partes perto. E isso faz muito esse esquema aí de fazer a pele só com corretivo, porque já deixa super homogênea, mas ao mesmo tempo você não tá com um produto no rosto todo. Vai um pouco em cima da boca, aquela coisa. Pra mim, realmente faz muita diferença. Eu acho que em mim, porque como eu sou muito branca, tudo que manchinha, etc, grita mais. Mas eu também acho que, assim, homogenizar a pele onde você precisa, realmente é uma coisa que já faz um mega impacto na sua maquiagem de todo dia. E, obviamente, que eu tô aqui falando, mas é um processo que é muito rapidinho. Você passa o corretivo pra... espalhou, acabou. E aí eu gosto de fazer isso com um corretivo mais cremoso, que seria o que eu usaria na olheira. Se eu tô com alguma manchinha, alguma espinha um pouco mais rebelde, daí eu vou rapidinho com um corretivo mais durinho, tipo o Secret Camouflage. E aí, se eu pego ele, eu já passo, dou só uma reforçada, assim, das duas manchinhas que eu tenho aqui, embaixo do olho, em volta do nariz, um pouco mais no queixo. Pronto. E aí, a pele tá resolvida. Vocês sabem que eu não sou muito de usar pó no dia a dia, mas com essa coisa de máscara, eu tenho sempre saído com o meu Estúdio Fix na bolsa. Então, ele também é o que eu uso pra segurar um pouco, se tiver alguma espinha e tal, que ajuda na correção. Aí, eu pego uma escova... Esse aqui é uma escova de... Na verdade, é uma escova de dente, tá? Mas eu uso ela pra pentear a sobrancelha. E aí, eu queria mostrar pra vocês a diferença que já faz, só de pentear a sobrancelha pra cima, eu fiz muito agressivamente, porque ia até ver mais. Já dá, parece que uma acordada, assim, no rosto. Então, às vezes, né, quando eu tô nesse modo nada, maquiagem mínima, do mínimo, do mínimo, eu não passo nenhum produto na sobrancelha, eu só penteio ela pra cima. E aí, eu pego um blush cremoso, tipo esse aqui, esse aqui é o da Charlotte Tilbury, com o pincel Duo Fiber, e passo na bochecha, que em mim é uma coisa que faz muita diferença, né? Então, é homogenizar... Eu acho que em todo mundo, na verdade. Um pouquinho de blush, ou alguma coisa de cor no rosto, sabe? Tem gente que prefere, sei lá, um pó bronze, por exemplo, mas eu acho que um pouquinho de cor no rosto devolve não só a vida, né, da aquela vida, mas também dá uma volumizada, sei lá. Não sei se pronto, não tô sabendo explicar. E eu gosto que o blush cremoso, ele já meio que tem um efeito de viço, assim. E aí, considerando que, né, eu tava já com o hidratante e protossolar por baixo, ele já também dá um pouco de viço. Aí eu pego com o mesmo pincel do blush, eu passo o blush também. O mesmo pincel e o mesmo blush, no caso. E eu passo ele assim, no olho todo, que é uma coisa que eu sempre fiz, né, na minha maquiagem. Tem tutorial meu bem antigo, fazendo esse truque, né? Pega o blush, já passa aqui, e no fim ele dá muito o efeito da sombra quentinha que eu gosto. Então, quando eu tô com, né, preguiça, ou eu não vou fazer todo o passo a passo de uma maquiagem um pouco mais, né, que eu vou pegar o pincel e passar sombra e tal, eu só faço assim, que eu acho que já dá também uma realçada no olho. Às vezes, quando dá na telha, eu passo um pouco de Curvex, mas super pulo o rímel. Então, essa é a minha maquiagem mínimo do mínimo aí, eu pulo o rímel. E aí, eu passo na boca o lápis daqui, com o que é aquele rosinha, porque é uma cor que eu gosto. Eu gosto da boca um pouco mais apagada, como vocês sabem. E aí, eu acho que esse lápis, ele já dá... Eu uso ele também, não só pra fazer o contorno, mas também na boca toda, que eu acho que dá uma corzinha fofa. E aí, eu passo algum gloss. Esse aqui é o da Bruna Tavares, que eu tô amando essa cor. E aí, eu passo ou um lip balm ou um gloss. Bem simples. Pronto! E é isso! Eu demoro, tipo, sei lá, dois minutos, três minutos pra me maquiar. É o mínimo do mínimo, mas eu já me sinto super bem desse jeito. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu queria muito saber de vocês, assim, qual é o mínimo do mínimo, o que vocês têm feito de mínimo pra, sei lá, quando tá com preguiça ou, né, não quer se arrumar, vai ficar em casa, mas vai fazer reunião virtual, coisas desse tipo. Contem aqui nos comentários. Tchau! 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 Tchau!